Música 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 O historiógrafo Anderson Assis Mor, Anderson Assis e Aldeise Vanderlei Repertório, Triunfo da Águia e Ava Gold Nos seus 32 anos de história, a Vamuca continuou-se como colecionador de títulos Encontrando-se entre as mais premiadas da Bahia Vamuca Vamuca, em julgamento Música Vamuca, em julgamento Música 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 E entre de mais alguma distância o resultado da final do 15º campeonato do Barulho de Espadas e Fofarras. Legenda por Sônia Ruberti